Olá, tudo bem com você? Aqui é o João, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero te dar outra visão do que você acredita ser verdade. Muita gente me perguntou no Facebook, eu já ouvi muita gente falar Ah cara, meu vídeo deu 100 views, 200 views, não consigo ter sucesso. Mas quem disse que um views de 100 views, 200 views não é sucesso? Cara, o mercado de afiliados é diferente. Não é igual o mercado do universo youtuber, que você precisa ter 2 mil, 100 mil visualizações para ter sucesso. No mercado de afiliados, você tendo um vídeo de 500 visualizações, 100 visualizações você pode fazer muito dinheiro. É isso que eu quero que você entenda, as coisas não funcionam como você imagina. E hoje eu venho mostrar para você aqui, esse vídeo, que é um vídeo que eu tenho 59 visualizações somente, só isso, e eu já fiz uma venda. Esse vídeo foi postado 24 de agosto. E diferente de que você possa pensar, esse vídeo eu não fiz nenhum CEO bom nele. Eu não usei nenhuma estratégia nele. Cara, esse é um vídeo totalmente simples. Eu nem mostro a minha cara, eu só gravo a tela. Mas agora eu vou mostrar uma coisa para você, que você pode falar Nossa, então peraí. Agora eu vou mostrar a venda que eu fiz com esse vídeo, que foi simplesmente uma venda, certo? Então eu vou entrar aqui no meu e-mail, deixa meu e-mail carregar um pouquinho aqui. Pronto, carregou. Eu vou abrir o e-mail aqui para vocês, ó. Venda realizada, a Macho Power. Aqui o e-mail. Como vocês podem ver, eu ganhei 17 reais de comissão. Sim, o produto ele dá pouca comissão, mas mesmo assim, quando você faz vários vídeos reviews, vai juntando um com o outro e no final do mês você tem uma quantia boa. E essa foi a venda que eu fiz. Eu vou fechar o e-mail aqui, ó. Que foi com esse vídeo. Agora eu quero te mostrar uma coisa para vocês. Esse vídeo meu, ele está na primeira página do YouTube. Ó. Esse é um site muito bom que vocês podem acessar também. Eu queria mostrar esse site para vocês, que é o YouTube Rank. E você pode ver em que posição na SERP está seu vídeo do YouTube. Então, eu vou colocar a minha keyword, que foi essa, ó. Macho Power funciona mesmo. Deixa eu escrever aqui. Aqui, ó. Está até aqui já, ó. Macho Power funciona mesmo. Eu vou escolher Brasil. Aqui você pode ver a posição do seu vídeo. Vamos lá. Ó. Ele está na página 1, na quinta posição. Por isso, óbvio que eu vendi. Aí você fala. Ah, mas eu não sei colocar meu vídeo na primeira posição. Cara, esse vídeo meu aqui é um vídeo normal. Não foi feito nenhum SEO bom nele. Aí você me pergunta. Então, como é que ele está na primeira página? Ele está na primeira página porque o produto não tem concorrência. Você é acostumado a pegar os produtos lá da Monetize, que está 100 estrelas, não está? Cara, eu estou pegando um produto que está 20 estrelas, 10 estrelas. Ele não tem concorrência. Então, mesmo se você não fizer um vídeo bom. Mesmo se você não fizer um SEO maravilhoso, o vídeo ele vai estar na primeira página. Porque não tem concorrência. Ninguém está fazendo vídeo quase. Então, eu queria te dar essa visão para vocês. Para vocês ir nos produtos que não tem concorrência. Sabe aqueles produtos que ninguém pega? Que ninguém pega vídeo para fazer? Porque a turma só quer fazer vídeo de produto que vende bastante, entendeu? Então, nesses produtos pequenos, que estão lá na quarta página, quinta página da Monetize, esses produtos eles não tem concorrência. Então, você vai estar em primeiro e você estando em primeiro, você vai vender. Essa visão eu queria passar para vocês. Você não precisa ter muita visualização para vender. Você não precisa fazer um SEO maravilhoso, uma técnica extremamente difícil, estratégica. Não, é tudo simples, é tudo fácil, só depende da sua estratégia. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Conta com o seu like e até a próxima. Tchau.